E aí, você tinha comentado aqui em off, como é que surgiu a ideia do nome e do sapo lá da cabelho? Como é que conta pra gente aí, que foi uma história meio engraçada que você falou. Cara, o nome é o seguinte, a gente, no início era JG Quechalde, quando a gente começou o grupo. JG Quechalde, nome de advocacia. Isso. JG Advogados Associados. Aí, a gente tinha um amigo espanhol, a gente tem esse amigo espanhol ainda, e ele, na época, o João, ele tinha um cabelo longo, e ele chamava, apelidou ele de cabelo. Então, colocou lá, cabelo, 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 e ele disse, cara, tem que mudar esse nome, eu peguei, fui lá e mudei, pronto, ficou. Cara, e do sapo, não tem uma explicação, entendeu? Eu não tenho uma explicação assim, não tem algo que, ah, por que colocou um sapo? A gente pegou lá, tentou procurar alguma coisa, pegou um meme que tinha lá do sapinho, pronto, viralizou. Então, hoje, todo mundo é pirado desse sapo. O que tem de meme aqui no sapo aqui no Instagram, se eu mostrar pra você aqui no Telegram, depois eu vou mostrar pra você em off, tanto de sapo que tem. Então, pegou, assim, não tem uma explicação pra marca em si, entendeu? Pra o sapinho e pra o nome. O nome tem, o sapinho não tem. Isso ficou, a turma gostou e viralizou aí, deu certo. É que eu, a minha, era até uma curiosidade, falei, pô, será que alguém, aconteceu alguma coisa na infância, o cara tem medo de sapo, sei lá, e vem, aí não, totalmente, tinha uma coisa nada a ver, né? Aleatória, totalmente aleatória. Que doideira, mano, que doideira.